Salve, salve, galera! Hoje é dia de desafio e um desafio pro meu brother aqui, ó. Como é que você tá? Que boa? Suave. De boa, suave na nave. Mano, nós vamos viajar, né, Lomba? Nós vamos fazer uma viagem pra Coletibanos, eu acho que agora mês que vem. E o que boa, como sempre, tá sem... Linha. Sempre, né, mano? Sempre sem verba. E eu vou fazer um... Tu tá pra fazer um desafio? Porque eu pago a tua viagem, mano. Mas não pode ser de graça, assim, do nada, tá ligado? Não, a parada é o seguinte, mano. Rapaziada, nós vamos fazer uns vídeos no mato agora. E ó como é que tá a caminhonete. Toda suja, tá vendo, ó? Toda suja. E ela tem que ter um talento. E tem uma ducha aqui, que é uma ducha rápida aqui no meus brother. Eu faço um desafio contigo. Tu tira a camisa lá na ducha, relaxa. E sentar ali, ó. Em cima ali, ó. Do carro ali. Pode ser, pode ser assim, abraçado, sim. Mas não pode largar as mãos. Se tu largar as mãos, tu perde o desafio. O desafio só não é, né? O desafio não é você aguentar o tempo ali. O desafio é tu conseguir ficar limpinho. Entendeu? Vamos lá, então? Vamos. Bora lá, galera. Vamos lá. Sabe o que é o seguinte? Nós vamos matar dois coelhos com uma palada só. Nós vamos lavar o carro e dar um banheiro aqui, boa. Coisa boa. Tu tá vendo como é que a gente pensa, mano? A gente pensa. É memória, mano. A gente vai lá agora. O carro tá tudo sujo, mano. Ó, empoeirado. E o fogo de passagem. Ó, ó. E tá aqui, aqui. Mano, já vou dar um jeito. Já vou lavar o carro e já vou fazer um desafio. Coisa boa, mano. Rapaziada, tamo chegando. Tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando. É aqui, ó. É um bicáculo. É aqui, ó. É aqui. Isso, ó. E qual que eu firmo a desgaste? Só cabe a mim. Ó, segura aí, ó. Vou estacionar. Então, é o seguinte. Chegamos aqui. Vamos lavar o carro, Kibó? Tá preparadinho já? Tô. Então é o seguinte, mano. Vamos ver se tu aguenta mesmo, se tu é macho. Valendo uma viagem também, né, Lohan? Você não falou que ela valendo uma viagem. Valendo uma viagem. Que esse que aí também? Não. O cara já sabe, já me conhece. Tamo me chamando já. Viu que ele falou bonitão. Aham. Bora, Kibó. Pô, chegou a tua hora, cara. Você vai tomar um banho de lava jato, mano. O problema vai ficar limpo, né? É, mano. Uma parada é essa. Ó. Chegou lá fora. Lohan, tu quer ficar aqui dentro pra fazer uns take aqui dentro? Pode ser. Tu vai filmar como lá fora. Tá, eu filmo lá de fora e daí a gente passa as câmeras. Vou lá com Kibó. Mano, é isso aqui. Tamo aqui com meus mani. E aí, rapaziada. Suave? Como é que tá? Suave? E aí, Joe? Suave, mano? Ó, é o seguinte. É valendo uma viagem. Não vai me fazer vergonha. Tira a camisa, né, mano? Aí, aí sim. Agora agarra ali como tu quer ser. Mano, agora é com ele. Ele vai se agarrar ali. Vamos ver. Os meninos tão ali dentro que eles vão fazer uns take ali dentro. Se agarra aí. Aí, ó, cara. Aí, ó. Tá bem? Pode, Alex. Aí, ó. Bora, que boa. Água tá gelada, Kibó? Aí, já vai fumando, cara. Vai fumando. Pega esse madeiro. Água tá gelada, Kibó? Os caras ligaram, deu um negócio lá. Vamos, Kibó. Agora é uma parte boa. Isso, ó. Aí, ó. Cara, top. Topzera, Kibó. Ó, boto esfregando ele lá, galera. Olha o boto esfregando ele. Ô, Lombardo. Devia estar lá esfregando também, né, Lombardo? É, não, né? Tá louco, meu. Mano, nós matamos dois coelhos com uma paula. Vamos lavar o carro. E vamos lá, ó, Kibó. Ó, pode ser carregado, tá bom, mano? Tá bom. Tá bom pra caramba. Aí, topzera, mano. Fazeada, é o seguinte, mano. Nós fizemos essa brincadeira com Kibó. Eu ia levar ele viajar de qualquer forma, tá ligado? Nós fizemos essa brincadeira. Agora vamos pagar tudo. Ah, não, vamos pagar tudo agora. E eu sempre venho lavar meu carro aqui, mano, ó. Rapidinho, a ducha aparência, mano. É por fora, rapidinho. Quando a gente vai pro mato, sempre... Como a gente foi lá pra Camboriú, pro mato, a gente já vem aqui e dá aquele talento. Fica aqui, ó, do lado do CF. Não tem erro. Os mano manjaram, é, Joe? É, não, ai, caralho. Só trazer aí, baratinho, né? 10 pilinhas, rapaziada, aí. Ducha aparência. Mano, e por que boa, mano? Eu já ia fazer, levar ele, né, mano? Então foi mais um vídeo pra dar uma incomodada nele. Só que tem um problema, agora ele tá todo molhado. Ele não vai de carro. E aí, shirme truffles. Como é que você tá? Tá, Ricardo? Tá top, tem mais um problema agora, Richard. Molhado, ele não vai no meu carro. É, molhado, não vai. Tá com frio? Tá com rodivina de costa. Ah, tá limpinho, Iado. Tá limpinho, tá limpinho. Ó, que boa, tu já ganhou, tá de boa. O cara merece, que rixa. Não, merece, merece. Mano, já ganhou. Não, mas vou molhar não tocar. Hã? Vou molhar não tocar. Merece, né, mano? Merece, ó. Eu vou molhar não tocar? Não, vai se trocar, vai se trocar. Não, não, vou molhar. Eu tenho uma roupa minha ali, pode botar uma camiseta minha dentro do, 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 aqui do porta-mal. Pode botar. Vai, vai se trocar. Mano, é o seguinte, o que boa passou, né, véi? Passou, tava... Mano, eu já ia levar ele. Eu não conto nada antes, né? Hoje a gente vai viajar pro Curitiba, ele falou, vou pagar, tá ligado? Deus tá abençoando, eu já ia, pá. Só que eu daí aproveitei pra fazer um videozinho, né, mano? Mano, o que boa tá se trocando lá no banheiro. Vamos embora, vamos. Voltamos aqui, já tamo na rua de novo. Voltamos, galera. Vamos ver, vamos dar... A gente deu a volta no quarteirão, na verdade. Ó, vamos ver se ele tá lá, tá lá, tá lá. Fala, ó, rápido, 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 vamos, vamos, entra aí. Fala, rapaziada, obrigado aí. Fala aí, rapaziada. Mano, ganhamos de graça a ducha ainda. Quero agradecer o Zion, se puder vir aqui do lado do CIEP, cara. Coitado do bicho, nossa. Vem que boa. É na outra esquina. Aqui. Vai, entra aí. Bom, mas agora eu quero te falar, mereceu ou não mereceu a viagem? Não, não, não. Não mereceu a viagem, né? Ele largou antes de terminar. Largou antes, que boa. Não mereceu a viagem. Ah, que boa. Aí tu tá de brincadeira, mano. Eu tento falando, tinha que ficar até o final. Até o final da lavagem. Namentado, ele já largou. Ah, não. Aí tu tá pensando em tomar banho mesmo, mano. Vista, tava fendendo a asa, mano. Tomou banho mesmo, tomou banho mesmo. Mano, é o seguinte, já chegamos aqui. Valeu ou não valeu? Eu acho que não. Não valeu? Eu acho que não. Valeu ou não valeu? Cara, deixa nos comentários se valeu ou não valeu. Nós vamos fazer a viagem pra Curitimanos. Vou pagar a viagem do que boa, porque ele tá ruim de money. Ah, peraí. Ah. Essa viagem já tá paga. Por quê? Porque a outra vez que ele foi, ele não deu um real. Então já tá paga. Ah, já tá paga a viagem. Já tá paga. Então eu vou ter que fazer outro desafio. Já tá paga. Outro desafio. Mano, vocês botam aqui no comentário que vocês querem que eu faça o desafio com o que boa pra outra viagem, então. Aí. Aí é fácil, né? Essa não pode. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E tamo junto. É nóis e fui. Tchau, 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 tchau.